3 Lox por a chance Então pra todos um bom dia Acordo cedo de novo, uma nova correria Acordo pai pro trampo, já pensando no quanto O dia vai ser corrido, me sinto bem quando eu canto E divido a minha dor, minha raiva com vocês Eu juro eu vou tentar, não sei chato dessa vez Tô puto, tô puto, muitos problemas, muitas tretas Mas eu luto, eu vou trampando em todas as pernas Em cada letra um momento, coisas que eu senti Em cada vídeo um sentimento igual esse que eu recebi Admiro o talento, quem trampa vai conseguir Tô sempre pronto pro arrebento, quem quiser pode vir O rap me deu problemas, me deu alegrias O rap me deu esquemas, o rap me deu fatias O rap me deu dramas, que use vinge que ama O rap me deu parceiro, só querem saber da minha grana O rap me deu confiança, me deu autoestima Me deu várias coisas, mas só Deus que me deu dão da rima Então, não é me achando não, parceiro, entendeu? É que não tem uso e sem rap, esse rap sou eu Bom dia, vamos acordar Novo dia, é hora de lutar Eu queria poder descansar Mas esse rap sou eu e eu não posso parar Bom dia, vamos acordar Novo dia, é hora de lutar Eu queria poder descansar Mas esse rap sou eu e eu não posso parar E eu ralo tanto E não importa o que eu faço Sempre me criticam e olha que eu dou o som de graça Mas tudo bem, inveja, gratidão é normal Usam o meu produto e mesmo assim ainda falam mal E sem gastar um real, o que eu posso fazer? Eu tenho fã, mas qual de vocês vai comprar meu CD? É o que eu quero saber Porque até o dia que eu morro Eu vou continuar rimando assim sozinho nessa porra E você sabe por que que eu rimo assim tão bravo? É porque eu trampo nessa porra E não vale um centavo, desculpa o meu desabafo Parceiro, não aguento não Eu tenho um talento demais pra ouvir ser mão de patrão Não é que eu não sou humilde, não É que eu falo o que eu acho Meu pai me ensinou bem, eu tenho que começar de baixo Já levei cada esculacho, tô mais baixo que o subterrâneo Não sossego faixa, exponho tudo que tenho no crânio Não tenho papo na língua, eu sou polêmico Louco, um bobo, suor, sou esquizofrênico Cada rap fraco, cada rap anêmico Essas merda que cês faz, não limpa nem com agra higiênico Bom dia, vamo acordar Bom dia, é hora de lutar Eu queria poder descansar Mas esse rap sou eu e eu não posso parar Bom dia, vamo acordar Bom dia, é hora de lutar Eu queria poder descansar Mas esse rap sou eu e eu não posso parar Aí parceiro Leve o resto, leve o resto Só na hora de acordar Levar o trampo Dar um trampo E resistir Se personalizar É assim que tem que sentir Aí Eu não sou dono da verdade, tá ligado? Mas aí Eu quero que não dá uma ideia Alguém se contra o que eu penso Quem quiser se persegue, se não quiser, pelo menos me respeite, entendeu? Legenda por Sônia Ruberti